Olá, meu nome é Francisco Frank e vou estar apresentando o trabalho intitulado O Uso de Memes como Ferramenta Facilitadora do Ensino e Aprendizagem de Química no Ensino Médio. Bem, começando a nossa discussão aqui, algo que é muito presente na vivência de alunos e professores da educação básica, atualmente, é essa expansão que a cultura cibernética vem sofrendo. E quando a gente vai pensar em como o ensino de química vem se processando, a gente vai verificar que existem muitas dificuldades dentro desse ensino. Como, por exemplo, o autogal de abstração de alguns conteúdos, a dificuldade que alguns alunos apresentam de absorver determinados conceitos. E uma ótima estratégia é justamente trabalhar em cima dessa cultura cibernética, na linguagem dos jovens. E algo que é muito presente também na linguagem dos jovens são os memes. Os memes estão aí difundidos pela internet e plataformas afins. Pensando nisso, nós elaboramos os objetivos desse trabalho, que é justamente a partir da construção dos memes que foram produzidos pelos alunos, nós vamos analisar a compreensão deles nesse processo e verificar a viabilidade da ferramenta meme para o processo de ensino aprendizado de química. Nos materiais e métodos, nós temos que o nosso trabalho desenvolve-se de forma qualitativa. O desenvolvimento da proposta foi justamente a gente fazer os alunos produzirem os próprios memes deles em cima do conteúdo de soluções. E para isso, nós sugerimos para eles dois aplicativos que são disponibilizados gratuitamente na Play Store, chamados de Memas Seek, Criar Memes, e o outro de Memes Generator Free. E no desenvolvimento do nosso trabalho, nós partimos dos critérios de compreensão e avaliação formulados por Lenk 2010, onde a partir desses critérios, nós pensamos em dois tópicos para ser desenvolvido no nosso trabalho. O primeiro seria a compreensão, que estaria relacionada à produção imagética, e o segundo a avaliação, relacionada à comunicação da ideia. Como resultados e discussões, especificamente na classificação das produções, nós elaboramos dois tópicos. O primeiro seria aprofundamento conceitual e exemplificação do conceito químico. O segundo seria teor humorístico com o maior destaque. Mas antes, de forma geral, nós vamos ter que dos 34 memes analisados, seis não possuíam conexão teórica, sete tinham uma abordagem teórica insuficiente, e 21 tinham uma abordagem coerente. No primeiro tópico, que é aprofundamento conceitual, nós vamos ter memes que se desenvolviam de forma mais conceitual que humorística, fazendo uso de exemplificações, como o meme 20 e o meme 5. Vamos ter também, dentro desse tópico aprofundamento conceitual, memes que possuíam uma ausência de exemplificação e uma linguagem mais técnica, como o meme 34. Vamos ter também memes que tinham menor teor conceitual, que possuem uma linguagem mais técnica e um viés mais humorístico, como, por exemplo, o meme 21. E dentro desse tópico de aprofundamento conceitual, nós vamos verificar que, apesar de alguns estarem mais no lado conceitual e outros mais no lado humorístico, todos eles vão denotar que os alunos tinham domínio do conceito, trabalhado de soluções. No segundo tópico, que é teor humorístico em destaque, nós vamos ter memes que possuíam um teor mais humorístico e que possuíam a total ausência do conceito químico, como o meme 23. E vamos ter também memes que tinham um maior teor humorístico e possuíam limitações conceituais, como, por exemplo, o meme 1, que fala mais de misturas do que soluções em si. Nesse segundo tópico, que é teor humorístico em destaque, nós vamos observar que os alunos possuem alguns déficits de domínio conceitual. Como considerações finais, nós temos que a cultura cibernética é muito presente no nosso dia a dia e o nosso papel como educador é pensar em estratégias dentro dessa cultura cibernética, como, por exemplo, o uso de memes, para facilitar e viabilizar esse ensino. Nossos agradecimentos ao FPA, Campus Ananideu, a nossa orientadora, professora doutora Janis Kenneth, a CAPES, ao programa Residência Pedagógica. Aqui a referência utilizada na parte metodológica. E aqui são os autores. Eu, Francisco Franck, a minha amiga, minha colega de trabalho, Emila Itamieri, Tavares de Sena, e a nossa professora e orientadora, doutora Janis Kenneth Rodrigues. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.